Se chegou no aeroporto, você vai ter que procurar pelo check-in area Check-in area É uma palavra que nós... Eu sempre ouço essa palavra às vezes Sim, porque nós usamos muito no português Só que nós pronunciamos... Não é? Não, a brasileirada Nós falamos check-in Mas nós estamos aqui para ajudar vocês Então é check, check-in Então você vai para o check-in area Porque o seu aeroporto é dividido também Eu sempre estou fazendo uma analogia com o supermercado Tem os departamentos, uma loja de departamento Então tem o aeroporto também Tem o check-in area Tem where you can eat and drink, etc Então você vai procurar o check-in area Que está aqui pela foto, vocês vão ver E o que você faz no check-in area Quais são as coisas que você precisa fazer no check-in area Go, please You wait your luggage Que é pesar a sua bagagem, as suas malas e seus pertences É, porque as companhias aéreas elas tem o que? Uma carga, uma... Um limite Um limite de peso, né? Então depende muito de 23, 30 quilos Então ali é que eles conferem se realmente está... Não passou do limite Depois disso, no caso, se passar, você tem que pagar pelo excesso da bagagem Você vai ter que pagar pelo excesso da bagagem Normalmente também é uma taxa normalmente fixa, né? Mas normalmente eles cobram 100 dólares mais ou menos por excesso, ok? Não é por peso Ah, se passou, é 100 dólares E é onde você vai pegar o seu boarding card ou boarding pass O seu cartão de embarque O cartão de embarque Que você vai estar com o seu comprovante Pode ser no seu celular, no seu ticket Ou ele impresso, né? E ali no check-in que ela vai... Ela vai, na verdade, ela vai fazer os primeiros... As primeiras perguntinhas, eles não são responsáveis por algumas coisas Mas eles perguntam só pra fazer um double check Uhum Um... Your passport, please Né? Ela confere se o seu nome está... Que está no seu passaporte Está de acordo com o seu nome do seu ticket Que é a sua passagem Uhum Né? Então, ela já vê... Se vai... Se você indo pra alguns países, né? Que precisa... Que você precisa de um visa Que é um visto No caso dos Estados Unidos, por exemplo Que eu sei de cabeça Ela vai falar You have got your visa, right? You've got your visa, don't you? Or haven't you? Você tem o seu visto, né? Ela vai dar um double check já pra te ajudar ali Isso acontece no check-in Uhum Uhum